Cadê minha filha, vem cá? Eu já sei o que vai continuar Eu já sei o que vai começar Confira as armas aqui de equipamento, que está tentando com a mobilidade É só arrumar nossos likes, nossos compartilhamentos aqui já. Ai, acredita-se. Bora, galera. Vamos que vamos. Vamos jogar aqui D. Moscou tomou. Moscou tomou. Salve, Donaido. Fala, Max. E aí, rapaziada. Como que vocês estão, meus amigos? Boa noite, galera. Sejam bem-vindos. Galera, mapeia do Rebirth saiu. Entrou o Resurgência Caldeira. É o que tem pra hoje, galera. Então vamos jogar, né? Fazer o quê? Fala, Elisete, sua linda. Fala pro like. Fala pro compartilhamento. Acabou o treinamento. Hora de ver o que você aprendeu. Boca de Tandera. Fala, Thiago Nunes. Fala, rapaziada. Fala, William. Fala, Neto. Fala, Thiago Nunes. Fala, Alex. Fala, Rodrigo. Fala, Alex. Fala, Marques. Fala, Elisete. Galera, quem tá entrando já compartilha a live e manda uma boa noite pra nós no chat, pra nós bombar a live, hein? E quanto mais like, compartilhamento e mensagem no chat, a nossa live, ó, sobe nas alturas. E lembrando, amanhã a gente vai continuar o Godufor, Deus da Guerra, 9 horas da manhã, segunda parte. Aí sim, né, Nardão? O que que tá aprontando? Como que foi o final de semana? Caraca, meu irmão. Onde que a gente vai cair, Nelson? Tem que cair no aula. Então vai, vai lá. Vamos lá, vamos lá. Bora, let's go, man. Fala, Marcos Bruza. Bora jogar, Bruza. Boa noite. Ah, aí sim. Bom, beleza, mas a gente vai continuar a parte 2 lá do Godufor, rapaziada. Godufor bombando a live. E boa noite, galera. Ô, valeu, Neto. Eu falei 75 estrelas aí, meu querido. Deus abençoe. Galera, quem aí nunca mandou estrela, digita no chat ponto exclamação 75 e você pode ganhar 75 estrelas grátis. Free, Free Star, Free Star, pra você doar pro teu streamer favorito aí. Vai com uma Sniper, 3 tiros. Faz parte, né, galera. Os caras tiram o Hibbert e a gente vai pra... Último dia de férias. Nas alturas. Eu comecei antes hoje um pouco. Ó, tem a primeira 50 aqui. Ó, tem vaga, Marcolino. Comecei antes um pouco. Hoje deu pra começar antes. Ó, tem vaga. Tá jogando eu e o Nelson só. Os outros dois que tá com nós aqui é aleatório. Não sei se o Brusa vai jogar ou o Marcolino vai jogar. Já avisa aí, rapaziada. Pesado, vamos pegar a montanha. Vamos pegar a montanha aqui pra não ficar aí embaixo. Eu já com um aleatório, mano. É foda porque eu tenho que mutar porque os caras falam muito palavrão, entende? Mesmo aleatório eu tenho que dar uma mutada, galera. A gente tá jogando ressurgência caldeira. É o que tem pra hoje, rapaziada. Tô ligado. Tô na fila. Beleza. Então tá o Apolinário, já tá o Igor, o Brusa, não sei se vai jogar. Achei uma grana aqui. Bom, beleza, Apolinário. Já vi aqui, eu vi que você respondeu agora ali. Eu chamo o Marcolino e o Igor na próxima daí. Pesado, vem, sobe. Peço pros piás subir, vocês vão ficar aí, ó. Vai fechar, vocês vão tomar high ground, hein? Escuta a caldo pai. Escuta a caldo pai. Nelson, tá mutado ou não? Nelson? Ué, todo mundo tá mutado agora? Beleza, pedi o vaga ali, o Igor e o Marcos ali... Marques. Se eles não entrar, daí eu chamo, pô. Ó, a caixa de loadout aqui, ó. Dessa vez eu vou disputar. Cara, fechando um lugarzinho ruim, mano. Sério, louco. Tem muito time, mano. Até agora eu não dei um tiro, eu não vi ninguém, cara. Pra você ter uma ideia. Caldeira é osso, mano. Caldeira é osso, galera. Fala, Robson. Jatão, beleza, Marco. Comércio. Caralho. Não, não. Derrubei um aqui. co. Esse caras tava ali, estão escondidos, mano. Tão tudo aí, os quatro caras, sai daí Nelson, sai daí, vem pra cá. Tem quatro caras aí dentro com vocês aí. Eita, foi, let's go man, não xinga não, fica bravo. O cara lá em cima cruzando, hein? Aí, eu coltei pro jogo. Cara, caldeira você não consegue ver os caras, você não vê o cara, mas o cara é TV, entende? Salve, Nuno, como que tá, meu querido? Ainda vi que tinha aquele ataque surpreso ali, porque vi que não tava correndo. Aqui ó, tem um loadout aqui ó, quem quiser pegar pega o loadout aqui ó. Comprar um ataque aqui. Venha papai, tem 18 mil aqui mano. Achei uma caixa de munição. É, cadê a caixa? Ah, a caixa caiu lá embaixo. Nossa caçada é identificado, a gente vai resolver rápido. Ó, tem caixa de loadout aqui ó. O jogo nem renderiza, ó. Depois que você olha o cara que renderiza o jogo mano. Ó, vamos pegar direito, não tem que sair desse buraco aqui, a gente vai tomar bala. Vamos, vamos, vamos. Lobo solitário, chamando covil do lobo. Lobo solitário, chamando covil do lobo. Recebido, ataque de dispersão ativo. Lobo solitário, chamando covil do lobo. Recebido, ataque de dispersão ativo. O papai, tem aqui uma caixa de munição. Lobo solitário, chamando covil do lobo. Aqui é Phoenix 3, ataque a caminho. ROTA Sobvio, Fissa covil do lobo. Resurgência acabando. Pronto, cuidado é pouco para fora. Lobo solitário, chamando covil do lobo. Nenhum inimigo foi acertado. Recebido, ataque de dispersão ativo. Lobo solitário, chamando covil do lobo. Campo. Recebido, ataque de dispersão ativo. Fui direita, fui direita, bora, bora. Peraí Não está aspecto não Ele chegou rastreando o inimigo A porta, a porta O fogo da caçada já era, maravilha Chega de ordens A gente segue daqui Achar um balão cara, a gente tem que ficar preso aqui O único que tem é aqui na frente O lobo solitário chamando o covil do lobo Aqui é Phoenix 3, ataque a caminho Argumento indo para a sua direção O ataque de precisão errou Pega aqui Pega aqui Mas tem o balão ali Vamos ver para onde que vai fechar Olha os dois bobão Tem que pegar o balão, tem que fazer Pega aqui Pega aqui Zona segura realocada Zona segura realocada Silencio Eu pego você 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 Ataque de dispersão aliado chegado Aqui da boa Ligar com aleatório é foda Aleatório é foda Você vai ficar bem Você vai ficar bem Não Não Filha da mãe Pega a cilinha Aqui Aqui Guarda atirar Filha da mãe Caramba Anda 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 Movimento aqui Tive o que fazer, tentei pular mas tava cercado lá Fodeu! Tá bom, vamo lá Foda, vamo lá Ah, filha da mãe. Ah, não deu, que ela já tava marcando, né? Safado, ó. Ah, quem tava no high ground ganhou ali. High ground é tudo, rapaziada. Tinha de ficar do quieto. Marquei. Tá bom, tá bom. Vamos chamar a galera pra jogar. Agora, ela tinha que ter ficado ali, quietinho. Quis antecipar. Tomei na jabiraca. Galera, quem tá chegando agora, não esquece o like e o compartilhamento da live, tá? Sejam bem-vindos aí. Galera que tá chegando na live. E bora. Pô, fodeu, né? Tinha ficado quietinho ali, né, rapaziada? Deixa a Maqui... Cadê o Maquito? Pô, xingão, você não tá aparecendo online aqui pra mim. Entra aí, Igor. Não tá aparecendo pra mim aqui, não. Maquito entrou. Vai jogar, Igor? Mais alguém vai jogar dos apoiadores? Não tá aparecendo aqui, Igor. Vamos puxar aqui, então. Coisa aí, tá na próxima. Juntou os aleatórios na caixinha, xinxa. Não, não, não. Ah, tá entrando. Eu tô na próxima, então, beleza? Entra aí, entra aí. Você não tá aparecendo igual os piados. Não tá aparecendo o jogo, o fila da mãe, né? Ó, o Magic... Vê se consegue dar joy aí. Vamo lá, quase ganhei uma primeira. Fala, Thiago Nunes. Fala, Linho Santos. Fala, Cristiano Paola. Fala, Murami Kermazini. E aí, meu querido, como que tá, meu querido? Quem que tá chamando o... O Xingão. Vê se o Xingão aparece aí. Quem que é o Xingão? O meu irmão? Agora vai, agora vai. Salve, galera. Valeu, Mohamed. Valeu, Victor. Valeu, Iago. Valeu, Ala. Valeu, Hamilton. Valeu, Carlos. Valeu, Flávio. Marcina, Natan. Anderson, Henrique. Alisson, Santin. Valeu aí, Elane, Salim. Obrigado pros likes e compartilhamentos. Valeu, convite. Acabou de chegar. Vambora. Salve, Cristiano. Se tivesse ficado quietinho, eu acho que eu tinha ganhado ali, hein? Marquei. Marquei lá, toca. Mas vamos lá, rapaziada. Galera, quem tá chegando, esquece de compartilhar e deixar aquele like lindo e maravilhoso pra nós aí. Só compartilhar lá no grupo dos apoiadores, né? Confira as armas e equipamentos. Tiraram a ilha, Ivan. A ilha é a Baubau. Ah, eles vão fazendo rotação de mapa, né? Fica dois dias, três dias a ilha, atira, vem pra ressurgência e assim vai. Não tem o que fazer. Salve, Bruno. Boa noite, meu querido. Como que tá? Galera que tá chegando, boa noite aí. Fala, Marcos. Fala, Igor. Vou compartilhar a live aqui, rapaziada. Quem ainda compartilhou, poder compartilhar, agradeço. Vamos lá, família. Vamos fazer a família Corapaica Games crescer cada vez mais. Compartilhar no grupo dos apoiadores lá. Bora, Bill! Vai começar a luta de verdade. Bora, Bill! Bora, filho do Bill! Bora, mulher do Bill! Eu achei que compartilhar em todos os lugares aí. Então, vamos, salve, salve, rapaziada. Vamos lá. Ah, eu caí, Bill. Bora, Bill! E aí, Igor, tá tudo bem? Pô, avisa a mãe que a mãe me liga toda hora que eu tô em live. Eu não consigo atender. Ah, beleza. Ah, beleza. É, né? É, né? É, né? É, né? É, né? Ah, você é o mesmo lugar, de volta. Cai aqui, ó. Aqui, ó. Cai aqui, ó. Cai aqui, ó. Cai aqui, ó. Crirei mais loadout do que cair lá embaixo. É assim que eu não raio a grávida. Ó, tem um time com nós. Caiu, tá caído lá embaixo. Caiu, tá caído lá embaixo. Pega aquela blindagem. Tá com vocês aí? Ó, as costas. Tem um time nas costas aqui, pesado, ó. Cadê você? Cadê você? Eu tô na casinha atrás. Só não ruxa os caras. Não ruxa. Não, não, não. Não vou ruxar. Só perguntando só pra... Aqui não dá pra ruxar. Aqui é aquele naipe, né? Tô com dois aqui. Não, tem você. Não, o Marcos tá sozinho. O Marcos tá sozinho. Eu amarei três. Mais um, mais um. Ah, tá voando. Eu amarei três. Ué, você não tá pegando no cara? Ué? Vem pra cá. Na tua esquerda, Nelson. Ele desceu. Ué? Boa noite, Helio. Como que tá, meu querido? Ô, eu vi tua mensagem. Não deu tempo de responder lá, só Helio. Os reforços. Ô, cara, que... Vai. Eu fui ver a mensagem aqui. Volta, volta. Pega o loadout e volta pra trás aí. O cara tá tudo aí marcando, marcando esses filha da mãezito aí. o que é isso que eu falei pesada volta para trás morrer volta para trás não vai pesada morreu de cada um vai voltando para trás não vai roxar os caras não é recua vai dar aqui o para os caras vai tentar você encontra quatro aí de frente aí não vai é que ele é o cara é o cara é o cara é esse cara sim ó tá lá na frente correndo boca de Tandera sem arma eu não sei ele tá apareceu correndo não sei quantos que tem lá eu tô com uma type sem uma sniper de um tiro não tira não tira não tira não tira não tem que tu falando acabou tô aqui ó é só na fábrica só dentro da fábrica eu tô tentando contra o time lá tá aqui na fábrica aqui dentro treta 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 da brava nossa que não fui matar o cara eu tô aqui essas não tá ligado monitor e sem briga a criança sem briga sem discussão ninguém tá discutindo aqui esse mapa esse mapa que tá fechado aqui tá foda esses lugar aqui tem mais um aqui comigo aqui no canto tem dois que você Está em cima aqui? Ah, foi no cálculo, foi no cálculo. Foi no cálculo. Deixando mais duas. Espera aí o dois. Sai, Manito. Sai, Manito. É uma pistola, hein? O alvo parece que veio. Derrubei, aqui ó. Aqui ó. Não caiu, vem. Cara, eu não consigo ver o maluco, velho. Nas nossas costas aqui, Marquinhos. Oh, ali que tá esse barulho aí. Caraca. Xingão, tá dando maior retorno teu telefone. Ó, tem uma arma boa aqui, ó. Do carro, ó. Ó, em cima do barranco, lá com xingão, ó. Vai em cima do sniper, ó. Derrubar, derrubar, caiu lá, lá no barranco à esquerda, ó. Cara, tô tentando achar o maluco. Não, eles tão subindo aí. Anda com um, vai nas costas de um e anda junto. Bola na cueca de um e anda junto pra você saber onde que tá. Aqui, 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 ó, aqui, ó, a caixa de município aqui, ó. Tem cara aqui comigo? Aqui, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó. O alvo parece um tio. O alvo parece um tio. O alvo parece um tio. Estão dentro da casinha ou fora? Só dentro do inimigo. Vem traçar. Não tem ninguém. O alvo parece um tio. Só dentro do inimigo. Só dentro do inimigo. O macho que machucou. Lobo solidário chamando o cabelo do lobo. Nossa, não é rei. Ataques de dispersão ativo. Não, você errei esse cara, velho. Pega high ground pesado, pega high ground, pega high ground, fica... Tá caindo aqui, ele cai ali em cima, ele cai em cima. Cai em cima, você pode? Moleca, agulha, agulha. Nossa, é um quarto da parede, mano. Ah, tá comigo aqui, infeliz? Ah, tem dois. Tá aqui atrás do gol. Tem dois. Tem outro time aqui, ó. Segura, né? Segura. Pega pra Zingão. Segura. Deita. Tinha dois. Fechou duas vezes esse aluno. Caralho, fechou duas vezes esse aluno. Fala, Elton. Fala, Pedrone. Fala, Marcos. Fala, Carlos. Galera, quem tá chegando não esquece. O like e compartilha o amigo da live, hein? Sejam bem-vindos aí, galera. Boa noite. É, jogar a ressurgência é caldeira. Beleza, Elton. Salve, Elton. Salve, Elton. O cara do loadout pega o high ground. O cara já tá mirando sniper aqui, já. Tá aqui, ó. Tá, mano. Tem que ter marcado antes. Tô caído aqui. Aê. Tô caído aqui. Ó, cara aqui de bazuca. Aqui, ó. Vindo aqui, ó. Descendo o barranco, ó. Fica comigo. Calma, 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 calma. Outra aqui embaixo. Você vai ver quando eu voltar. Já, e pior. Já está se aproximando. Realocando a zona segura. São vocês aí, ó. Eu não volto. Lá em cima dois, nas caixas de arma. Lá em cima, lá, maquilo. Tem malo? Ó, o mercado aí. Preciso comprar, do lado. Vamos comprar um. Vem pra cá. Atacando o atirador. O alvo parece hostil. A gente me deu essa barra. Ele vai comprar um. Ah, o Elton Rodrigues é o jeito dele. Não adianta, não muda. Pau. Pau. Nossa, no gás. O cara bem de boa. Achei que o cara estava ali ainda. O cara está ali. 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 Ah, se lascar. Cai num lugar ruim. Que tremio preso, mano. Olha lá, o Eltonworks. Ah, o Vincent. Ah, me dá sorte. Ah, cara. Fechou num lugar muito ruim. A fábrica é louco. Fala com ele. E aí, meu querido? Tá bom, fechou num lugar ruim só. Ce é louco. Desisto. A caldeira é tenso Caldeira é tenso, mas é legal Rapaziada, é bom pra você se adaptar a jogar A gente não sabe como que vai ser O próximo mapa do Do MW, né, espero que seja um mapa Legal, que todo mundo goste, igual o Verdusk Como era antes, né A gente espera, espera que não lance um mapa Foda, né, cara Porque eu acho que os caras quebraram muito Tiraram a ilha, os caras estão forçando Demais a galera jogar caldeira Jogar fortunes E tem muita gente que às vezes não gosta, né Mas tá bom, não dá pra reclamar, né, galera Mas vamos lá Lá vamos nós É o que tem pra hoje, né, rapaziada É o que tem pra hoje É o que tem pra hoje Ah, não, eu prefiro jogar caldeira do que jogar fortunes Ah, fortei, eu, na minha opinião Eu não curto fortunes, galera Não gosto, cara Aquele mapa me estressa, mano É, igual você assina o Screed É cara no teto É janela pra tudo que é lugar Entra dentro de uma casa É 500 quartos Que entra em janela Você nem sabe onde você leva a bala Fala, Isabel Boa noite Seja bem-vindo Um abraço pra galera de Portugal Fala, Elane Fala, Coelho Fala, Elton Rodrigues Fala, Isabel Fala, Coelho Fala, galera que tá chegando aí Boa noite, galera Sejam bem-vindos, tá Desculpa Hoje não tá trazendo uma play legal De qualidade pra vocês Porque a gente joga a ilha, né A gente joga a Ribert Mas quando não tem A gente joga o Caldeirinha, né Vamos lá Seus boas de Santar Não esquece o like, compartilhamento E bora pra play Agora tá no... Pelo jeito é fechar o mapa Num lugar melhor Cadê esses caras, mano? Agora vai Agora não devo mais trocar Fala, Elmiranha Aí, meu querido Seja bem-vindo aí Posso esperar que é verdade, né Esse mapa é bem poluído, né Cara, tem muita coisa Ah, é bastante Ô, valeu Valeu, Isabel Obrigado pelas redes estrelinhas Deus abençoe aí A galera do Elmiranha Game Aí, tamo junto Marca, marca Deixa eu ver só Não, mas Aí não vai ser um lugar muito bom, não Não, mas vai Cai aí Vai cair todo mundo junto Não, lá Fábrica não Lá você vai cair Caso o raigado vai te pegar na Sniper O cara vai subir tudo nessa torre aqui Vai ficar cheirando no outro Mas cadê que lugarzinho? Todos os alunos, não Boas-vindas Na nossa causa Tá brincando Mentira O que? Pinóquio? É só nós aqui Ah, não fique nessa Não fique nessa aí Que é só nós não Ah, falta Falta pouco Fala, Kratz Falta pouco pro dinheiro da caixa, hein Aham Ó, a caixa de munição aqui, ó Quem não pegou O que é isso? Eu tô com um aqui Tenta achar dinheiro, ó Tô com o mercado móvel Achei, achei Tá bem, Isabel Graças a Deus Tá tudo tranquilo Sarou bem Foi dado os remédios Foi comprado os remédios Tudo certinho Tá 100% de volta Já foi pra creche Já foi pro colégio especial Ó, a caixa Vamos comprar aqui, ó Ó Ó, o dinheiro tá no mercado Aqui, ó Vai cair aqui Ó, o save tá vindo Ligeiro Eu pego você Vamos pra onde? Vamos pra onde? Vamos pegar aqui Vamos pegar aqui a safezinha Aqui perto do carrinho Aqui, ó Obrigado por perguntar aí, Isabel Tamo junto, hein Valeu, família Elmiranha Obrigado aí Vai lá, Jefferson Boca de pantufa Vou pegar o barranquinho aqui, ó Pega o barranquinho Tá longe pra caramba Ih, tô longe Vamos pegar a fábrica aqui, ó Vamos pra dentro da fábrica Vamos pra dentro da fábrica Agora Tem um telhadinho bom aqui pra subir Aqui, ó Vamos pra dentro da fábrica Escuta a carro Vamos sair do limpo Vamos, vamos, vamos Tem um telhadinho bom pra subir ali, ó Ah, tem muita gente lá em cima Vamos pegar aqui, ó Caralho, o nosso ativou o nitrão ali Vamos junto, vamos junto Vamos junto Ah, o nosso é o louco Picado Aí, é só Ó, se alguém quiser meu loadout aqui Vou abrir a caixa do loadout, cara Olha o loadout dele ali Beleza, tá você e o Elton, ó Ó, lá em cima correndo, já Nossa, fica aqui embaixo, já Oxi, colete branco aqui, ó Você vai ver quando eu voltar Opa, conosco Ó, aqui na nossa costa Boa Ó, tem um time, tá tudo pra lá na safe, hein Ó, aqui no barco Você vai ver quando eu voltar O cara foi lá na caixa deles, ó Tô vendo um pacote de ajuda Lá, ó Ó, os caras se matando lá Você vai ver quando eu voltar Tá muito bom Tá muito bom Buscando sofrimentos Bora pegar os brinquedinhos A equipe inimiga tá atrás de você Cuidado pai Que você mandou Que você mandou lá pra nós E aí, cheguei Contato aqui Vem pra cá Oxi Morredura completa Drone RP Vem pra cá Derrubei dois aqui, ó Você vai ver quando eu voltar Caraca, mano Tem muita gente Tem movimento aqui Nas costas Na esquerda Nas costas Cuidado aí Pô, Deus Na esquerda, pesado Tô falando, esquerda Quer levar isso aqui? Na minha esquerda Eu tô falando Não tô falando Não, não tô falando Não, não tô falando Não tô falando A onda é under. Tá marcado no pinto vermelho lá. Sem visão. Contrato fracassado. Recuar. Tá marcado no pinto vermelho lá. Tá marcado no pinto vermelho lá. Tá marcado no pinto vermelho. 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 Eu tô no barco. Eu tô no barco. Atenção. A ressurgência vai acabar logo. Olha o gás. Eles vão sair correndo de cima da hora. Vamos pegar ali na frente a outra. Vamos pegar aqui ó. Você vai ver quando eu voltar Vamos sair daqui, vamos sair daqui e põe a tampa Eu não acho um ataque, nada Fecha a porta aqui, quem quer abrir a porta Esse cara foi... Marcaram aqui embaixo, estão tudo aqui, lá em cima O cara correndo aqui Aí vem um time aqui Aí vem um time aqui no corredor O Nelson, vem pra cá com nós Eu acho que ele tá off Tô vendo o inimigo Ascoleta Tem bem... Um braço, um braço Mas não tem mais Um braço 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 Ó, sai desse corredor Sai do corredor Vem pra cá Você vai vir, os caras vão entrar nesse corredor Tem dois caras aí, Makito Sai daí Tem cara embaixo na direita aí tem três pessoas consegui passar tem três aí uma aqui você vai tomar tem um aqui embaixo nós embaixo nós aqui a gente tá cercado a liga cercado do inimigo ah haha não tem filho da mãe o O que você fez para ele? Caralho! Ta no arco. Reste, a gente leva a cima para os reforços chegaram. O comprador está chegando, zona segura realocada. E aí é a o 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 35 bala o 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 cara. Até a hora que a seringa não vai. Parece que em Hibert lá a seringa não vai, cara, igual aqui. E se usa a seringa, o cara mete bala, não faz nada. E aí, Mario, como que tá as coisas? Tudo tranquilão? Fala, Pedro! Fala pro like aí, Pedro. Bora, 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 bora. Não custa esse tempo pra treinar. A gente vai mobilizar logo. Três linhas não tá boa aqui, não. Tá, não deu pra executar. Ligar de grau e outra... Ligar de grauzinho aqui. Tá, defesa, como que tá? Suco do limão. Suco do limão. Suco do limão. Chega de treino. Chegou a hora de encarar... Fala, Lizete Santinho. Fala, Pedro. Fala, Wesley. Fala, seus gostosos. Onde vocês estão? N1000FW2. Jogar bootleer até fazer carro no dedo. É o bom aqui que a gente já tem experiência nesse aqui. Acho que no outro nosso KD vai ser meio alto. O que vai ser ruim? Ou que ruim. Vai ser ruim, né? Eu acho que vai começar desde o zero. Não, vai zerar. Os KD é zerado. Mas quem tá, tipo assim... Quem começou a jogar que era ruim, que agora tá melhor... O KD no outro vai ser mais alto, entendeu? Porque já tem... Já vai ter... A noção, Dan. Eu acho assim, ó. Meu KD é 2.0. O meu outro lá no outro vai ser, tipo, uns 3. Quase 4, eu acho. Ninguém marcou, né? Não conheço o Máquio e o 3, Máquio. Tem dois times ali. Vai lá pra baixo. É, vai lá pra lá. Tem aqui, ó. Já tiraram. Salve, Beery! Aí, Zé. Já tiraram, já tiraram. Zé. Peguei aquela fraca. Olha lá, Bertão. Fala Wesley. Fala Johnny Under. Fala o Zé. Um dos seus aviados está de volta no topo. Ressurgindo. Vai atrás da vingança. Os reforços estão a caminho. Vamos para os barracão ali, ó. Tem mais uma à esquerda. Mais uma à esquerda. Para sobreviver, você tem que viver. Toca a pistolinha agora. Nossa Senhora! Inimigo entrando na área. Enjoy-o no céu! O que ele matou, mano? Fala, Zé. Vigar para compartilhar. Valeu, Everton. Está vindo os caras do gás aqui, ó. Do lado. Isso aí embala. Senão eu estou morto. É, estou tudo mundo... Estou tudo mundo separado. Projeta eles de baixo calibre aqui. A parede do barracão, Maquito. Tinha a gente cair no barracão ali. Chega um lugar para nós cair e ficar juntos. Senão não vai. Você é de volta, Nath. Vai cair eles. Eu vou cair para cá, ó. A gente segue daqui. Colega de esquadrão remobilizando. Eu vou cair para cá, ó. Tem um aqui perdi. Tem um escondido aqui. Peguei um de camper aqui. Matei o cara. Nem sei como. Obrigado. Tem dois, tem dois. Tchau, Coutinho. Vem em cima aqui, ó. Peguei um. Uma janela curva, filha da... Um dos seus aliados está de volta no jogo. Porra, não dá nada velho. Acabou o município. Eu roubei ali. Caiu. Eu roubei ali. Caiu. O vizinho roubou tudo o tiro. Aqui, ó. Aqui, ó. Para mim, é ruim. É nisso. Os caras ficam brabos, né, Vandos? Caraca. Deve partilha. Isso aí, isso aí, galera. Quem poder partilhar, partilha. Usa o espartilho. O espartilho está de volta, né, Vandos? O espartilho está de volta, né? Pache, ele ficou uma caixa de munição aí. Aqui, lá em baixo. Guys, chegam. Inibidor de radar inimigo detectado na sua área. Pegou. 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 Eu sou dispensado. Nossa senhora Nossa senhora Nossa tem um cara escondido aqui já Caraca Virada ainda pra você Cara essa barra aqui acho que é do chão Mas tá bom mas é do chão acho Cara matou muito rápido os caras Olha lá vou comprar a nossa caixa ali A gente tá mentindo eu sobrevivei Imagina comprar a caixa Mas acho que ali é no maker Então já que você tem medo eu vou Ó tem até 300 Ó tem uns caras vindo aí Tô no teto Joga pra vocês Vou tentar pegar essa escada aqui Tô voltando Tô voltando Vou pegar aqui ó Aos três aqui eles pegaram o O túnel aqui ó Eles vão sair lá embaixo Eles vão sair ali embaixo de vocês aí naquela porta do Da gruta da guerra aí Na direita de vocês Tô no meio do outro time Tem outro time lá atrás Atenção a refugência vai acabar logo Ontem não estava cheatado Não bro Boa Valeu tamo junto meu querido Tô caído aqui ó Olá Tá lá Tá aí Tô caí Tá lute pra caralho Tem uns caras na direita aí Mais ou menos aqui ó Meu Deus Tô aqui embaixo Tô aqui embaixo Tô aqui embaixo Não vai dar Ela não deu Vaza Ei Koda Eu tô meio de outro Ah tem outro time ali Tamo junto aí Koda Seja bem-vindo Chapado Chapado Ah Tô meio zaipado Que da onde Grande limão azeda Tá embaixo aí Marquito Marquito quase caiu na água Ele foi lá na beiradinha Os caras tão vindo aqui Os caras tão vindo aqui Os caras tão vindo aqui Em cima aí ó Mina Até posicionada Você ainda tem muito vazio Sai daqui Sai daqui Mina 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 Vai escurrir você Um dos seus treinados Tá de volta No jogo Ah Tem uma segunda chance Faz valer a pena É curto Pesa Militado O monstro tá chegando Marquando Novas novas Tentei Aqui Ele tá aqui Ele tá aqui Em cima de mim Aqui Eu tô tomando zaip De novo De novo Fica de longe Marquando É nem tá aí Você Sobre Não 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 É basul É basul É basul Pedei Nossa Errou Molega Errou O É Eu 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 não posso lhe falar? Cara, é muita coisa aqui, você é louco! Fala, Flávio! Fragmentação lanciada! Ah, fica aqui! LH está chegando, marcando nova zona segura! Não sei se o cara está nesse canto, está aí em cima agora, mano! Olho aberto! Equipe inimiga rastreando sua localização! Está aí embaixo! Já está vindo! Só você mesmo! Só, né? Tô 9! Já de boa! Ela se mata! Aqui! Compra nova zona segura! O caixa está se aproximando! O caixa está chegando! O caixa está chegando! Olha o centro de andar rápida, você é louco! Continua pressionando! O que tem que fazer? Ah, boa noite! O que vai fazer? Você está devagarzinho, IVA foi igual a turbina! Aquele que foi a terra! Fui! Fui! Valeu, valeu, Marquitos! Caraca, mano! Caraca, mano! Caraca, cachorroira! Ah, chamei o Bruce aqui Essa galera não tá online O Pedrone tá aparecendo Mas não dá pra chamar Capitão, acho que é o pé dele Que tá jogando Mascafumo Jefferson tá aqui Nem o Elton aparece online pra mim Tem mais algum apoiador que tá online pra vocês? Vem aqui pra mim que não tá aparecendo Muita gente não tá aparecendo Ah, o Bruce entrou aí Bora, passa raiva E aí, galera Bora Eu tô jogando aí, acabei de jogar Levei um time ali sozinho Eu sou o Bat Mano, nós tava jogando ali Foi naquele Fortuna ali Caímos com os caras que joga Com o Tonho lá Aquele Tonho Timamo lá Porra Como é que os caras deles Caem no lobby da rede, né? Nós zoio do nada Ele tinha só vindo E no lobby Falei, oxi Tá bom, pô Vamos lá O cara não deixa nem a gente ser feliz E aí, rapaziada Tudo firme na segundona? Normal, no possível, né? Firme igual o salão aqui no banheiro Segundona Confere seu equipamento Tá quase na hora Pra mim foi boa Ganhei dinheiro em casa Passa Ah, não deu nem pegar o Lodalce nessa última partida Fala, Ivair Fala, Hugo Inimigo entrando na área Fiquem de olho no céu Os caras tiraram a anemia De Rebirth Sobreviver Ah, os caras tinham essa rotação de mapa aí, né? Mas vai acabar agora, né? Bora essa semana Já vem o beta Já vem o jogo Daí acabou Acho que o cara vai jogar o Rebirth à noite Até sair o Warzone do Warzone do MW2 Acho que por umas três semanas Deve lançar já Ou não, né? Vai abrir o Warzone Não vai ser só no dia 28 de outubro? Então, ali vai ter o beta Do dia 16 Até o dia Mandou lá no grupo Não, mas aquele beta Acho que é o Campanha Multiplay, não sei Será que é o Warzone? Não, o Warzone é só três O Warzone é três semanas Depois que vai lançar o novo cálculo Vai dar pra jogar Do dia 16 até o dia 26 Vai no outro mês vai ser lançado O multiplayer, o jogo Daí Depois de três semanas Vai ser lançado o Warzone Depois de três semanas Daí que vai ser lançado o Warzone Agora vai saber, né? Quem sabe? Os caras já estão tudo pronto Já lançam a vez, né? Já que estão anunciando Já faz um tempão Ah, deve estar pronto Mas eles não vão lançar Para os caras jogar o multiplayer, né? Jogar o jogo primeiro Para depois Senão a galera nem joga o jogo, entendeu? Eles fazem isso para a galera Comprar o jogo primeiro Você acha que eles vão lançar o Warzone grátis E não vão lançar o jogo Eles vão lançar o jogo Para vender primeiro É Eu comprei Só vou comprar quando der para jogar, né? Eu também Eu já comprei Eu também Eu também O Elton comprou, na verdade Daí, nós reparticou Será que não vai ter uma promoçãozinha E dia das crianças? Ah, vai Claro que vai Ah, vai Vai pegar ele só no Natal Ah, querido Olha, eu estou com a loja aqui Black 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 Será? Olha, qual a loja? Aqui, onde ele estava indo? Aqui, onde ele estava indo? Aqui, onde ele estava indo? Dá para ver o Gol do Forno Olha, eu toquei dinheiro no chão ali, olha Pega lá, pega lá Estamos mirando já das costas No lugar que você está para me saber as costas Olha, acompanha o caixa lá também, olha Mas eu morro aqui, olha Poxa, vai pegar o meu botão Olha, o cara aqui dentro Meu Deus Tem mais, tem mais Tem mais Tem mais O cara está papagado Aqui, vou ver Não espotou esse outro, hein? Tá tudo bem, colega Tava ele, daí os outros estavam mais pulados Eu ia pensando que estava de seringa Nosso inibidor de radar está online Estou maciando lá Ah, tem um time aqui já Ah, o cara deitou aqui Deitou aqui de escudo aqui E armou a mina no corpo dele O cara deitou e armou a mina, mano O cara deitou, jogou a mina no chão Explodiu do lado dele Derrubou eu e não fez nada nele Ah, não, esse mapa aí é Você nem vê onde os caras vêm, na verdade O cara está aí em cima de você Vai puxar? Aham, coloquei jogar novamente Ah, vai Ah, coloquei jogar novamente e não foi Nossa Tá Freud, esse mapa aí Fala, Leandro Henrique Fala, William Uma pia tem Uma pia tem Uma pia tem Vamos lá Tem tempo pra treinar A gente vai mobilizar logo Conseguindo ele testar, geral Os caras jogando de pistolinha dupla Pula mais que Cavalho de rodeio Acabou o treinamento Hora de ver o que você aprendeu Vamos lá, vamos lá Agora vai, agora vai, estava aquecendo ali Tá Nossa, justo aqui ainda vai fechar Vai no meio da cidade Ai, aqui no meio da cidade Sei lá Ele está indo mais rápido Ele está indo no Lodos É só telhadão aí Já tem o cara aqui já Já tem o cara aqui comigo Toma, cara Três aqui Quatro aqui Toma, minha doze foi mais rápido que a tua Toma Esse amigo dele está embaixo de nós Vai em cima Vai em cima Ah, ele veio lá do outro lado Vou destruir esse inibidor do cara Eles estão no outro prédio aqui do lado Aqui, mano Ah, o cara está aqui já Não Ele está vindo aqui já Vai matar O cara Ah, ele veio todos os tiros Eles estão em cima Só cuidando Um dos seus aliados está de volta Ó, aqui ó Tem um time aí Está embaixo Está indo pela ponta Em cima Tá foda esse jogo Aqui na vida Na vida Na vida Boa O inimigo entrando na O O colega tem o patrão remobilizando Mas eu ainda estou vivo Obrigado De nada Nossa, a equipe imobilizou um inibidor de radar Acabou Aqui em cima Lá do outro lado do prédio Eu pego você Boa Nosso pato Voltou pro prédio aqui da direita Aham Pega num Pulou Tem barco e outro Eu nem tenho Eu nem tenho barco aqui Ah, subiu um aqui Ah Tem um cuidando lá do outro pré Ah, estou tomando Chegou um aí Não sei Sai desses prédios aí Sai desses prédios aí Atrás, atrás Aqui, ó Cuidado Estou sem munição Meu Deus O alvo não vai fugir de mim Eu não tô Eu não tô Ah Vai virou Tá vindo, tá vindo, tá vindo É dois Eu perdi Eu perdi Eu perdi Eu perdi É dois, é dois Um que é na cansa da parede Mano, a minta Caramba, o meu de nós Merdou de mim e foi pro outro O inimigo entrando na O Na hora que você derrubou o vermelho ali Vai esse inimigo ativo Sim Da mina dele saiu e foi pro C Porque derrubou ele Tem dois aqui embaixo Fala, o Bracel Fala, o Fernando Tem dois aqui embaixo Não desce Coleta Tamo igual Todos sem coleta Ah A hora que eu achei Eu falei que vai me matar Ah Que lá da mãe Deu uma facada no cara E sacou a tua me matando Não sei, não tá com Mano, onde o cara Esse cara tá vindo Tá cheio aí Mas tem até a facada gostosa no cara Deu Ah, porque no loadout ou não? Não sei Não, não Nem, nem, nem Nem senti Eu nem senti Tenta Tenta, tenta Tenta Queijo O que tem que fazer melhor agora? Peguei Um dos seus aliados Tão de volta Sim Tem que sair também Então Quer ver com vocês? Tudo vai pegar um loadout Eu vou cair, eu vou pegar lá Correr Eu escuto Tudo é certo sim vai ver, quer ver, não sei da onde calma, adiu ai, atzame, atzame, atzame ó o vantzinho vant aliado no céu avançando uma tiradora aberto aberto aqui o cara, ó tem mais aqui, rap chato então os reforços estão a caminho é hora de cumprir os seus rastros tem uma equipe inimiga de caçando vem cá e chegando zona segura e alocada espontou um em cada lado ai de direita e esquerda e no ar vim para safe pesado, vim para safe um sofrimento, bora ah, que é isso o que é isso o que é isso antes de ir para o atirmo a surgência acabando todo cuidado é pouco agora você vai ver quando eu voltar a alguém tem bala de sniper ai tem caixa de munição onde é que vocês estão aqui está em cima acima nossa, olha no bombeiro lá derrubei, derrubei derrubei lá no bombeiro pulou, pulou pulou, pulou desceu está lá ainda toma tem dois lá em cima na esquerda na esquerda tem que varar a parede eu pego você peguei a pele então aqui para testar está bom não 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 caiu deixa nem sei o que faz para subir agora tem uma dirolesa chegou um time no bombeiro eu derrubei uma ali estou subindo eu vou puxar a esquerda tem um time aí embaixo bombeiro tem um time do bombeiro derrubei um cara aqui ó eu pego você tem cara embaixo de mim aqui embaixo de mim então mas é pesado eu não quero que ele suba aqui eu não quero que ele suba aqui eu não sei o que é eu não sei o que é o cara tá ali ó no pique azul no pique azul pique verde a gente segue daqui correndo lá eu pego você tem um cara na direita aí na casinha amarela do hotel aí tava em cima do telhado aqui ó ele tá você vai ver quando eu voltar eu pego eu pego vai vai é e e e e e e e e Toma, então, na caixola. Nossa, nem sei de onde estou tomando bala. Você está em boas mãos. Faz aqui, ó. A bateria da... Controle, cara. Que raro. Ajeite. Porra, então, vamos bem nessa. Tem o cara embaixo que está atrás dessa arquibancada, acha? Tem um cara lá, até aqui, até aqui... Tem dois aqui, meu irmão. Morreu para a esquerda, para a esquerda. Entrou lá dentro. Uma granada abaixo. Uma granada abaixo. Está ali dentro, ali dentro. O local está se aproximando, realocando a zona segura. Está ali, olha. Confirmando o local de papel da sua porta. Acho que tem um lá com você. Azul! Azul, nele! Azul, nele! Com você, com você! Só ele, só! Caraca, que sofrimento! É louco! Mano, eu estava sem nada de placa, abri uma caixa ali e achei um corretão. Caraca, eu joguei umas 10 partidas para ganhar uma nesse mapa. É porque eu cheguei, né? Muito obrigado. Ai, que nojo! Ai, que nojo! Ai, que nojo! Ai, que nojo! Ô, V... O cara falou, velho, eu pego você! Eu pego você! Eu pego vocês! Vocês julgaram muito! Valeu, Wanderson! Até que enfim, né? Ai, ai... Até que enfim... Porque o meu celular carregado está com 7% de... 7% de bateria! Ah! Ah! Digamos bem, pô! O tanto que eu morri ali no começo que eu não conseguia parar no chão, mano! Ah! Esse mapa é foda! Tem que jogar muito camperandinho esse mapa aí, senão você não vai... Você vai jogar rush! Não, dependendo do lugar que fecha ali... Ah! Vamos lá! Uuuuh! Que é um dos piores lugares! Caio! Que Deus benção! Que é uma fábrica... A caldeira inteira, é! Qualquer lugar... Vulcã ou... Não, mas ali... Ali eu acho que é Jordan. Porque é muito lugar... Você trovar e não vê da... Eu gosto de cair lá nas casinhas, ó... Olha! É três linhas, aqui não vai não, acabei de dar um tiro na cabeça do cara do colete azul. Pô, eu tava de três linhas ali, tá querendo? A maioria dos tiros é colete, não, primeiro. É, mas lá no Hibbert, no Fortunes, eu tiro só na pinha. Pensa em mim, chore por mim, liga pra mim, não, não, liga pra ele, pra ele, chore por ele. Essa música com o Elton canta. Acabou a brincadeira. Preparar pra mobilização no Warzone. Elton. Resurgência. De novo, no mesmo lugar. Pelo jeito. Seus colegas caídos vão remobilizar. Qualquer ação que vem da pontos, vai ajudar a ser mais fácil. Vamos cair no febre, igual antes, porque não adianta eu cair. Olha o município de brigados, mate eles. Ah, não tem uma arma aqui, mano. Nada. Quero pegar o cara ali, ó. Aqui, ó. A gente se encontra aqui. O cara tem picado, ele já piquei ali no... Paraquete. O que que é? Eu tô com o mercado aqui. Mas não dá pra ver no que você é Stel, por causa desse... Inimigo entrando na O. Mamei. Aqui em cima tem dois. Não, inimigo detectado na sua área. Bante inimigo ativo. Colega de esquadrão remobilização. Peguei, 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 peguei aqui em cima. Oxe, os caras acendendo o recon aqui na frente. Não parecem... O gás tá chegando. Meu Deus, o cara tava entocado dentro da planta. Vulgança completa. Colega de esquadrão remobilizando. Nossa, mãe. Derrubei. Bante inimigo ativo. Ah, meu dinheiro tá na loja. Acho que é dinheiro. Falta 700 ainda. Tem mais um. Meu Deus. Vou pra nova zona segura. O gás tá andando em cima aqui. Tá em cima aqui. Tá. Seu patrão remobilizado. Tem mais um. Chegou mais um de vocês pela rua. Cuidado. 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 Joga muito, a gente até pode jogar, né? Ele falou que eu jogo muito. Ó, já dá o dinheiro, hein? Fala, Eduardo. Fala, Wanderson. Vem que eu tô melhor aí, aí. Fala, obrigado. Chegamos. Que raço. Ó, tem um monte de coisa no mercado que eu compro aí, ó. Bolete, quem não tem? Boa noite, Eduardo. Como tem as coisas? Tranquilão? Como que tá lá a vida? Nossa, pera, fecha aí pra nós andarmos aqui nesse jogo que não tem. Fala, Marlon. Fala, Eduardo. Fala, Diego. Fala, galera. Boa noite, hein? Sejam bem-vindos. Como que tão? Nossa, senhora. Tô jantando. Tem uma loja aqui, ó. Vem que essa melhorinha. Tô tomentando esse, né? Nossa, jogou uma faca, ele viu. Tem que querer. Tô mexendo com a montanha. Vem, vem, vem. Tão brincando, molequinha. Cadê, Jefferson? Vem aí, brincando, molequinha. Tô, tê, 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 tê. Obrigadão mesmo, de coração, tá? Sabe quanta ajuda. Arafa, eu tô tentando pra nós pagar a conta. Vontade de subir aqui nesse bagulho aqui, mano, morrer. Vontade não. Os caras estão tretando tudo no aberto ali, ó. Se eu não morrer... Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, morre. Não morre. Vizete, Deus abençoe. Obrigado, um beijo no seu coração, sua linda. Obrigado pelos pics aí e pela ajuda. Deus abençoe mesmo, tá? Obrigado de coração, hein? Fala, Bruninho Game. Fala, Thiago. Olha, caçada 36 aí. Pô, eu tô jantando. Você não tem medo de proteger aqui? Eu não, morre. Colete azul. Vem um. Peguei, tem três Vem pra safe, vamos pegar a safe Vem pra safe, deixa os caras Pega o lugar mais legal pra safe Caraca, da onde que esse cara Tá lá em cima, lá no gás E vira, hein, tô indo pro meio da safe Tô escondido aí, tô indo aí Tô, tô embaixo da torre aqui O cara vai subir o papel aqui atrás e vai pegar nós Ok Porque aqui dá pra não ir parar aqui, tá longe Eu tenho um balão, qualquer coisa também Tem placa aqui em cima Parece que soltou o ataque Mano, o cara tá tentando atirar E nós aqui na janela Percebido, ataque de dispersão aqui Fiz uma festa com a sniper agora aqui, hein Voltamos de 37, obrigado Um beijo no seu coração Que Deus ilumine você muito, hein Cuida de mim aí Cuida de mim Cuida de mim Tanto cara que eu tô lá E ó, os caras aí, ó Os caras subiram ainda vocês aí, ó Os caras tão embaixo Tão jantando em vez de fechar a porta Deixa a porta aberta e você deitar na porta Mano, tem uma treta nervosa aqui onde eu tô, hein Tem um time lá, já sabe quem que tá aqui, ó Eu pego você Gente, muda as chances A resurgência acabou Tem gás chegando Zona segura realocada Ah, ainda tem 25 Ah, olha lá, olha lá No meio da lateral, da frente Vamos pra safe ali, ó Vamos pra safe, vamos pegar outro prédio e dar safe Pega aquela brindagem ali Fiquem de olho no céu Pega aquela brindagem ali Pega isso Tem um escoletão aqui, ó Tem um escoletão aqui, ó Pode ser útil Chega de ordens Tá ali embaixo de nós Tem um time aqui também Jefferson, pega o coletão, hein Alô, Thiago Vamos lá, Wander Mentira, mentira, mentira Na onde? Na casa da frente, hein Onde tá caçado ali, ó Vem aqui, ó, na janela Ah, um contrato Eu abri a porta, o cara, porra Olha, ele tá tentando parar a parede aqui Ah, tô esperando ele colocar a pinha ali Tô aqui, ó Consegue alguém, não? Ah, não, ó O FF, tá, né? Entraram Tem aqui embaixo Ó Tem dois Tem dois Tão vindo, ó Tão vindo, tão vindo Tão vindo Tão vindo Tão vindo Tão vindo E aqui não Bora, rápido Ah, só cai pro bombardeiro Ah, fila da mãe Ah, tá, fila da mãe Ah, fila da mãe Tão vindo Tá, tá, fila da mãe Ah, fila da mãe Vai ficar lá em cima. Tá em cima de um prédio lá. Em cima da barraca! Cai em cima da barraca! O cara tá aqui! Páscoleta! Meu Deus! Eu tô tremendo! Eu tô tremendo! Ah! Calma! Calma! Vai de boa! Olha! Tá de boa! Vai ficar tudo no limpo pra você! Olha! Tira o lezo! E você contra dois, tá? Eu tô à esquerda! Tô à esquerda subindo! Tira uma granada! 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 Ah! Me empangou! Deu nem pro voltar pra trás! Tira uma granada! Fala sim, meu! Fala Felipe! Fala rapaziada! Boa noite! Fala! Tira uma granada! Fala! 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 Arrumar aqui a minha meta! Fala! 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 Valeu, Vantso! Vantso sempre fala, jogamos muito, jogaram muito, jogaram muito! Vamos Lirar, As-Armas e Equipamentos, dá tempo antes de cobrir! Bora, Bora! Tira! Vamos lá. Na hora que você comprou o jogo, já ganhou a skin ou tem que fazer alguma coisa, Elton? Eu comprei, daí quando foi entrando o jogo, tava lá. Engraçado que eu não ganhei essa skin aí. Eu ia falar uma coisa, eu ia ficar quieto. Eu até sei o que que ele ia falar, mas eu acho que era... O que é que você ia... Vai tomar bem no meio do olho. Tá aí a sua resposta. O que você ia falar? Olha a moeda do fogo curioso. Você ia falar comigo? É, eu ia falar uma coisa e não ia falar. Insurgência. Ele ia falar noob e não ganha skin. Tá vendo? Já conheço a peça. Eu não tô falando nada. Você que tá falando. O que que ele ia falar? O inub não ganha skin. Então é por isso que ele não aparece nenhuma pra ele Ele nem compra o jogo Ele nem compra o jogo Ele não aparece Cotou a área pra ver Tá do certo, boa escolha Veio um monte de coisa Quando eu comprei o Black Ops, não tem nada disso Você desjugou Avistamos o inimigo de radar inimigo na sua área É... Olha que cê tem um espaço no meu coração, né? Olha que a gente fala assim, tudo na zoeira Tudo na brincadeira Eu não li lá o que acontece quando cê compra Cês dava alguma coisa Cê que tem um cadê acima de um ponto zero O meu é um ponto cinquenta e três, boca de igamela Eu só é Eu tô falando com o teu Eu é menos que um ponto zero, não sei o que tá falando Eu é o quê? Um ponto cinquenta e três É o videogame Eu não li Já dou tempo que tu usava hack Eu sei Ele deu Roger Igual com o Roger Ele tá configurando a Ram 7 Não dá hora ele entra É, só pode Não dá hora ele entra Você vai ver lá na mão dele e lá ele tá caindo o seto jogando, ele não tem outra arma. O inimigo caiu aqui em cima. O inimigo caiu ali em cima. O que que falaram esses dias que você tava jogando, Jefferson? Uma paizinha? Rapaz? É o inimigo que é? Nem tava jogando comigo, tava falando que o homem caiu ali. Agora o outro vem e falou, rapazinho, rapazinho caiu. Caiu dois em cima aí. Três. Lá no teto, lá na Torre de Babel. Quatro. Tá ali na pontinha. Tem muita gente aí. Mano, é um time inteiro. Vou pegar o balão aqui. Vou pegar o balão aqui. Vou pegar o sniper aqui em cima. Não deu boa. Não. Tô louco. Tá me ouvindo? Recebido. Ataque de dispersão ativo. São dois times lá em cima. Não. Os recortes vão lançar. Tá aí, veio. Cadê eu? O pé sujo. Tem o cara aí, ó. Nos riqueira a volta. A seducação. Armamento indo em sua direção. Aaah, monster munição. Combinação güç. A eficação de policiais já é ajustada. É fácil delituo. Os reforços estão a caminho. O cara paraquedou me eliminar aqui. E o amiguinho é ruim demais. Eu quero ficar brabo. Eu ia soltar ataque ali em cima, o cara me matou. Inimigo entrando na área. Fiquem de olho no céu. Os preços voltaram ao normal. Um dos seus aliados está de volta no jogo. Um dos seus aliados está de volta no jogo. Tem o cara lá no meu loot, mano. O cara não sai de lado no meu loot. O cara está tudo em cima. Bora, bora, bora. O cara está tudo em cima. A volta caiu. O cara caiu, acho. Fala, Anderson. Tem que ser doido, senão eu não aguento. A gente vai derrubar na sua cola. A gente vai derrubar na sua cola. Cuidado! É Um dos seus aliados está de volta no jogo Você derrubou lá em cima ou não? Derrubei um monte Contou duas kills até agora Bem no biquinho da torre, ele está de pé Ele está de pezinho na frente Vou pegar vizão daqui Mano, deu tempo para o amigo dele subir a escada Não deu tempo para eu pegar a arma dele no chão Mano, deu tempo para o amigo dele subir a escada Assaltado, fracassado O tempo acabou Ele conseguiu pegar ele Aí em cima, dois Dois em cima Derrubei um ali, mas O de cima da torre me pegou lá Pois é, eu derrubei um Eles estão junto, eles estão cuidando Dois na torre, dois embaixo Nós invadi ali E aí Alvins, fala comigo Pai, eles estão em dois de novo lá Mano, eu não consigo pegar os dois Só se tivesse um mano Atenção Atenção A ressurgência vai acabar Atenção A ressurgência vai acabar Atenção 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 Que estava no pé É impossível Quebrei já cinco vezes o colete azul do cara Atenção Atenção Pra fora daqui O que ele vai Atenção Atenção ah caiu a chama lá agora não vai dar para eu pegar o loadout ah colete branca na cabeça tem um cara aqui dentro você vai ver quando eu voltar você vai ver quando eu voltar tem um cara aqui dentro oh filha da mãe tem um cara embaixo de você jefferson eu estou escutando tem dois aqui como esses caras acharam tanto colete lá em cima mano tá hora derrubou a colete azul liquidação tem um time aí para vocês cara e bate nós aqui quem que é é os caras dois dois entrou dois aí ai que veio um mano e aí o outro tem um caído aí atrás da mesinha fecha a porta aí jefferson faltam dez a vitória está perto e aí e aí e aí vem aqui ó vai com dança eu pego você e aí 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 a parede atravessa cara mentira você viu o tiro dos caras atravessa tudo a parede mano é e aí o o o o o o o o e aí o o o o o o Jogaram muito! Isso aí, Vanderson! Fica lá, torcida pra nós! Venha, venha, Elton! Elton, pegou nos meus grãos! Venha! Tududududu! Venha, Elton! Atame, atame, atame! Eu tô no banheiro, tirava 27cm pra tomar uma água, já voltei... Puxa esse tempo para treinar, a gente vai mobilizar logo. Inimigo entrando na área, fiquem de olho no céu. Inimigo entrando na área, fiquem de olho no céu. Inimigo entrando na área, fiquem de olho no céu. Inimigo entrando na área, fiquem de olho no céu. Inimigo entrando na área, fiquem de olho no céu. Inimigo entrando na área, fiquem de olho no céu. Inimigo entrando na área, fiquem de olho no céu. Inimigo entrando na área, fiquem de olho no céu. Inimigo entrando na área, fiquem de olho no céu. Inimigo entrando na área, fiquem de olho no céu. Inimigo entrando na área, fiquem de olho no céu. Inimigo entrando na área, fiquem de olho no céu. Estão me mirando aqui já. Tem um empate? É, né? Tem um bombione. Soldado inimigo por perto. Em cima de nós. Bora pegar os brinquedinhos. Segurei pro lado errado. Oi! Rasengan! Ah, como tá frio, cara. Tá 11 graus, cara. É louco! Choveu o dia inteiro. Nossa, velho. Porque a semana inteira é chuva. Choveu aqui. Choveu, cara. Meu Deus. Pátio de casa aqui tá tudo alargado. Aqui, ó. Os dois, ó. Três, quatro. Um entrou de vocês aí. Filho da puta, me vejo. Viu, vocês querem pegar a caixa de placa? Tem em cima no telhado aqui, ó. A caixa de placa. Pegar ali, eu tô com uma de munição. Paraná, fala, Elision. Falta pro combate. Ah, tô vendo, mano. Pô. Tem um time aí. Deixa eu jogar esse negócio. Ah, esse mapa aí é foda. Meu Deus do caramba, tá camperando lá, mano. Ó, vou descer aqui, ó. Descer. Os reforços estão até ali. Nossa, que forte. Tá lá no relógio, camperando. Tá lá no relógio, camperando. Valeu, valeu, valeu. Vou atravessar pra cá. Fiquei preso? Ah, tem um cara aqui, você acredita? 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 Tem um cara aqui virando aqui umas torcinhas. Ai, ai. Ô, mapa ruim. Fala, Danilo Santos. Fala aí, Alisson. Elysium. Fala, rapaziada. Ui, eu me pergunto. 把z. O item tem uma segunda chance, faz to a propira. Ela é bem. Ui. Meu Deus. Até que eu puxi a arma, já me matou. Nossa, que tirasso, meu Deus. eu matei um embaixo que te matou tava dentro do barco não tava fora os baixos ali no chão isso sacanagem sacanagem ah mas você mapa aí é foda cara você mapa aí é foda vou dar esperada vou jogar mais uma também tem que levantar cedo que ela pega uma casa e fica dentro da casa só que operando tinha na caixa de trás não cai nessa aí não toma de novo atenção a resurgência vai acabar logo olha mano cara tudo junto tem que estar em dois aí né pornaiado é só com perna e aí e aí o que eu tenho que dar lá eu sei que era só um não tem que terá de total e de todo mundo na segunda o meu pai do som é louco olha só mais nada lá do que dá assim de seguida da sua direita aí ó Nossa, jogar Camperano não mata nada. O cara tá bem aqui, ó. O cara tá aqui, ó. Os reforços estão a caminho. Olha, mano, tá vendo? Aqui os caras só ficam, ó. Cara, é muito Camper, mano. Nossa. É melhor pra saber onde você leva a bala. Você andou no limpo ou você tomou? Não, eu tomei uma bala muito louca. Cuidando de um cara e... É, rapaziada. Nosso mapa da ilha, os caras atiram. Fica amanhã a volta, já. Fica amanhã. Acho que amanhã o nosso mapa normal volta. Se tudo der certo. Vai jogar mais uma? Vou jogar mais. Esperar mais um pouquinho. É isso aí, então. Falou pra vocês. Valeu. Valeu. Vou jogar mais uma só. Tem mais alguém pra chamar aqui. Ah, saideira. Bem saideira. É, jogar saideira porque esse mapa aí é legal brincar. Só que enjoa. Não é igual o Rebirth lá, né? É muita Camperagem. Tem que Camperar mesmo. No Camperar você não mata, não ganha. Jogar Camperando. Vai ruxar no cara. Tem quatro cara. Valeu, Lisete. Vai ruxar no cara. Tem quatro cara. Valeu, Lisete. Vem daí, Jefferson. Aqui tá. Choveu desde madrugada até agora. Vai trabalhar amanhã ou não? Se continuar chovendo, não. Nem tem como andar no barro também. Como você vai? Não. Mas você não perde o dia daí. Confere seu equipamento. Tá quase na hora. Vamos lá. Amanhã vamos continuar a segunda parte do nosso Gold of War. Olha aí mais que a gente... Rambo? É, do Rambo. A voz joga igual o Zan que eu vi. Falei, cara, né? Vamos na área. Falaço. Mas não pode chover, senão eu vou trabalhar. Ah, você voltou aqui. Segui de pegar eu aqui. Falaço. Soldado inimigo por perto. O treino acabou. Vai começar a luta de verdade. Tá brabinho, tá brabinho. Tá brabinho, tá brabinho. Rapaziada, saideira, tá? Salideira. Pô, o jogo tá programado, certo? Pra deixar umas três vezes no mesmo lugar, né? Pelo jeito sim. Prova. Pela hora foi três vezes no centro lá, né? Olha, três vezes aqui agora, de volta na fábrica. É. Esse nívelzinho aqui é ruim. Tem que cair em fábrica. Tem que cair no maior lugar ali pra pegar as coisas aqui, ó. Bora ali nos telhados vermelhos ou no relógio que é bom. Vai, cara. Pegue os inimigos antes que eles peguem você. Rastreando o suprimento. Para tentar uma... Vocês que ligaram... 200 por hora aí? Eu. Aham. Mais rápido pra lutear. Vai, né? Bante inimigo ativo. Man, tem caixa de placa e caixa de munição. Que isso que eu não posso pegar. Pegue aquela, pega. Melhorei aí. Bante inimigo ativo. Alguém pega aquilo ali. Me tem, papai. Uma caixa de slot-out. Uma caixa de slot-out. ื่al dos nais. Didor não. Tá bom. Foi uma caixa de motocicólogo. Marcos, meu. Algo est demanda. Tô tentando Porra, na cabeça não caiu, como assim? Derrubei um aí Tem o cara com nós Tem cara com nós aqui Acertei o molotov nele Peguei o outro aqui Caí pro outro lá da frente A nossa equipe tá na zona segura Ficou só um vivo ali, rapaz A senhora tá aí brincando de sniper Tô brincando Botou um cara no prédio do lado ali Acabou minhas balas de sniper Sai de munição Aqui ó, tem caixa de munição O que é? Caldinha? Social Tem que iniciar isso Entrega de armamento a caminho Nossa, tanto de caixa que caiu aqui na esquerda Cê é louco Bante inimigo ativo 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 Cê é umu Tá Ah Ah São As Enfim, matei um, derrubei vários, mas não matei, agora que eu matei um. Ó, caiu lá na caixa lá. Marquei o destino. Bante inimigo ativo. Pega aquela brindade aí. Bante inimigo ativo. Taro, tem muita gente aqui, ó. Ó, tiro na cabeça, não morreu. As caixas caíram tudo aqui, né? A caixa da gente caiu bem no aberto. Correta azul naquele que tá paraquedando lá. Derrubei. Que pulou do plano do bagulho. A caixa da gente caiu, né? Avistamos inimigo de radar inimigo na sua área. A nossa equipe... Lá, lá, caímos lá. Derrubei ali, ó. Eu cuido do atirador. Nossa, ele falou bravo. Vai marcar sua mãe e falar... Quem que tá marcando? Olha a distância, filho. Ainda tem 24 inimigos. Mate todos. Tão brincando atirador de lita aqui, por quê? Tá vindo de cima, ali, ó, mano. A caixa está chegando. Marcando nova zona segura. Avistamos inimigo de radar inimigo na sua área. Derrubei. Eu tinha derrubado ele já, ele tá sem coleto. Tem mais um com ele lá. Ante inimigo atirador. Aqui na frente, ó. Tem inimigo aqui na frente. Alimentação. Ah, eu dei... Mano, dá uma raiva que você dá o primeiro tiro e você derruba o cara. E dá o segundo no mata, né? Toma, assim, ó. Olha lá, ó. Olha lá, eu não consegui eliminar. Terminei agora. Os dois tá aqui, ó. Tá aqui na frente aqui, Gura Pai. Com dois amigos desses que eu derrubei, ó. Tem cara aqui, ó. Ali, ó. Mas olha a linha lá, ó. Toma, derrubei. Tô sem bala de sniper. Acabou as balas. Ante inimigo ativo. Faltou ataque, mano. Eu derrubei ali, ó. Tô perseguindo o inimigo. Avistamos inibidor de radar inimigo na sua área. Pai, esses caras subiram aqui. Vai papar eu aqui, velho. Cara, de novo aí, filho. Tem cara aqui, ó. Pera Pai, que entrou embaixo de cima. Entrou embaixo de nós aí. Eu tô escutando o passo. A nossa equipe tá na zona segura. É claro que eu escutei você, né? Cara, o cara já tava marcando. Como é que não vai escutar essa subnetada do meu lado? Pega de armamento, ó caminho. Hahaha. Ué, é pro meio das costas. Ela caiu da luz. Cara, sai dela, tá? Essa serpentina é roubada também. Deu bem aí embaixo, chefe. Só matar ele. Tá embaixo de você aí. Uh! 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 Ah, daí. Peguei, peguei. Só que quase fui também. Ah. Ah, o relógio tem gente lá marcando. A situação de contra é identificado. Só vocês, pesado. Ah! Ah, 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 ah. Ainda vai levantar cedo. Tem mais... Tem mais dois aí. Tem um cara de escudo. Eu tô à direita deitado. Tem mais um. Mais dois aí É só assim, né? Caralho Olha aí, tinha o cara de escudo aí Paladinozinho Eu nem passei Onde você, Jeffs? Se eu tivesse injetado a seringa ali Quietinho aqui Eu não tinha mais granato também, senão Tranquilo Caraca, só nessa brincadeira de sniper Eu matei os É, você derrubei o monte lá O monte, eu só que não consegui matar nenhum Você derruba, dá o tiro Você dá o segundo tiro caído, não mata Só se acertar na cabeça E olha lá Meu Deus O cara vai subir a escada aí Augustão Aí, ó Traz a... Arma a mina, guerreiro Robinho, você mandou o latão ali, ó A partilheira Ó o cara aí, ó o cara aí Vai na janela Obrigado pela presença aí, galera De todos os dias Vocês terem um tempinho do seu dia Pra tá aí com a gente assistindo a live Conversando Jogando Brincando aí Obrigadão Deus abençoe Galera, eu vou nessa Um beijo no coração E até amanhã Às nove horas da manhã aí Fui! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau